Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Hoje o dia perdeu seu brilho, sua cor e sua magia. Uma pessoa muito especial, deixou esse mundo e se tornou a estrela mais bela e brilhante no céu. Hoje nosso querido e amadíssimo galã, Tarsísio Meira não está mais entre nós. E para sempre seu brilho e sua alegria estarão marcados eternamente em todos os corações dos brasileiros, e para sempre a sua marca e seus sorrisos vai se manter vivo nesse mundo eternamente. Pois pessoas especiais, como você nunca desaparecem totalmente, apenas seguem caminhos diferentes, mas permanecem realmente onde importa, dentro do coração de todos que amam você. E com a certeza, de que o tempo jamais, apagará suas lembranças e gestos. Nosso querido Tarsísio Meira, viverá eternamente em nossos corações. Obrigado Tarsísio por fazer todos os brasileiros sorrirem, e se emocionarem durante sua passagem pela terra. A televisão brasileira nunca mais, será a mesma sem você. A televisão brasileira nunca mais, será a mesma sem você. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal, e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.